Eu fiquei sabendo que a Papily me hackeou no Roblox, gente, é isso mesmo, vocês vieram me contar. E, gente, eu não vi nem o vídeo dela, porque assim, eu já pensei, eu vou fazer minha vingança, e eu ainda pedi a ajuda de vocês. Então, eu já tô aqui na conta dela, como vocês podem ver, e vamos começar aqui a aprontar, porque ela aprontou na minha conta, então eu vou aprontar na conta dela também. Gente, o perfil da Papily aqui é todo bonitinho, todo rosinha, mas hoje Papily terá uma nova personalidade. Então, nós vamos começar aqui mudando o avatar, e a inscrita, a Jujuka, falou assim, gasta o Roblox dela, e gasta em jogos que ela não gosta, e muda o skin dela pra uma bem estranha. Então, eu vou fazer isso, gente. Eu vi aqui, eu tava olhando as roupichas delas, gente, e eu vi que ela tem uma coisa muito interessante, que ela tem uma roupa de frango. Por que a Papily tem uma roupa de frango? Eu não sei, mas vamos montar aqui uma skin bem linda, o que é esses braços aqui? Gente, tudo que tiver de mais cheio, eu vou colocar, entendeu? Vamos tirar esse cabelo bonito, chega de coisas bonitas aqui, entendeu? Hoje queremos coisas. Sabe, gente? Eu vi também que ela tem uns rostos aqui, gente, eu não sei se fica nos acessórios de cabeça. Ela tem uns rostos que vão ficar assim, maravilhosos na skin dela, gente. Nossa, gente, tá linda! Vamos usar aqui uma calça, porque eu não quero esses acessórios rosinhas, né? Eu quero coisas assim, diferentes, sabe? Diferente com aquele toque. Sabe o molho, gente? O molho é quando a pessoa tem um toque especial. Gente, o que vocês acharam aqui da skin da Papily? Um franguito bem fritinho, bem maravilhoso. Gente, eu achei icônica. E agora, eu vou escrever aqui na bio dela. Essa é a minha nova personalidade. Eu amo frango. Venham ser franguitos da Papily. E aí, vocês são franguitos da Papily? Esse vai ser o novo nome dos fãs da Papily. Se você é fã da Papily, agora você é um franguito. Eu vou salvar aqui. Ah, eu não consigo salvar, porque eu preciso do pin. Mas, enquanto eu não salvo, eu vou aprontar mais. Me falaram pra eu entrar num jogo que ela não gosta e gastar o Robux dela. E o jogo que ela não gosta é o Flea de Facility, porque ela me falou que ela é ruim. Então, já que ela é ruim, por que não comprar um VIP que custa R$420,00? Gente, vou gastar aqui um pouquinho dos Robux da Ju, mas faz parte aqui do meu plano, entendeu? Será que já foi? Adquiridos. Agora vamos entrar lá, jogar uma partida, pra eu ver se eu vou ajudar a conta da Papily a subir aqui no Flea. Vamos entrar, gente. Já que ela não gosta, quero comprar umas marretas, assim, deixar a conta dela bem tró. Na verdade, eu tô ajudando ainda. Vocês não acham que eu tô ajudando? Eu tô sendo muito boazinha. Apesar de eu estar gastando os Robux, eu vou ajudar ela. Entrei aqui, gente. Já começou uma partida. Bom, eu queria comprar... Ah, aqui, ó. Comprar créditos. Vou comprar 200 moedinhas aqui, que eu consigo comprar duas caixas de marretas, gente. Deixa eu comprar aqui. Deixa eu só hackear esse PC enquanto isso. Gente, olha esse skin que maravilhosa, véi. Que maravilhosa. E, gente, se você estiver vendo essa luz aqui super amarela em mim, é que eu tô com aquecedora. Porque na minha cidade tá muito, 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 muito frio. Porque eu moro em Santa Catarina, então tá muito frio. E dá pra ver aqui pelo meu cobertor. Meu cobertor, não. Pelo meu... Minha jaqueta. Ah, e o meu perfil, no caso da Papily, tá aberto. Então, podem entrar fãs aqui, gente. Ai, eu errei. Eu errei. Ai, meu Deus. Ai, eu vou continuar aqui, gente. Eu fui tentar tirar esse negócio aqui, mas eu não consegui. Eu queria ver o chat. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, o marretão. Marretão, 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 marretão. Ui, gente do céu. Aqui, corre, corre. Gente, vou dar um olé no marretão. Vou dar um olé no marretão. Vou dar um olé no marretão. Aqui. Ih, perdeu, perdeu, perdeu. Já fui, meu Deus, perdeu. Gente, dei um olé aqui, eu achei. Dei um olé, deu boa, gente. Ok, vamos voltar ali no PC pra eu tentar hackear pelo menos um, né, gente? Pelo menos um eu quero levar aqui. Nossa, mas eu não tô conseguindo chegar o chat. Eu queria ver se alguém tá falando alguma coisa. Hackeei um, gente. Bora lá. Procurar mais um PCzito. Eu acho que eu vi algum ali em cima, gente. Pera, eu não sei se foi o outro. Ah, não. É só uma cápsula. Cancela. Ah, aqui, ó, gente. Pertinho. Achei outro. Bora hackear. E tomara que ninguém seja pego. Só tem, na verdade, eu e mais uma menininha. Então, se ela não for pega, deu boa. Porque faltam dois PCs. Gente, aí você tá de boa na sua casa e você encontra a Papilly vestida assim no seu PC, jogando Roblox. De três da madrugada, você encontra essa criatura jogando Roblox no seu PC. Qual seria a primeira coisa que vocês fariam? Um, sair correndo. Dois, sei lá, chamar a polícia. Três. Não sei, gente. Gente, eu inventei aí o que vocês fariam. Gente, eu não sei o que eu faria. Eu faria um sal grosso assim. Também é um frango, né? Mano. Terminei mais um, galera. Vamos ver se eu acho mais um. A fera saiu, gente. Vencemos. Vencemos. Foi isso, gente. Ganhamos. Aqui, ó. Ganhei pontos pra Papilly. Mas quero comprar aqui uma marreta. Vamos comprar uma caixinha, já que ela não gosta de marretão. Vou fazer esse favor pra ela. Por que eu não tô conseguindo comprar? Ah, eu tenho que comprar... Ah, gente, eu não consigo comprar a caixa. Mas tá, eu vou comprar uma marreta que eu acho feia, entendeu? Porque eu não vou comprar uma marreta bonita pra ela. Porque eu estou aqui fazendo minha vingança. Eu acho que eu vou gastar... Gente, eu não gosto muito dessa marreta aqui, não. Vou ser sincera pra vocês. Tem uma fã aqui. Oi. Você gosta de frango? Gente, a escrita falou. Eu perguntei, você gosta de frango? Ela disse sim. Gente, eu não quero trolar essa escrita Papilly. Eu falei bem assim. Não vou poder tirar print porque agora eu sou um frango. Meu canal agora vai se chamar Frango Pilly. Gostou? Meu Deus, eu amo seus vídeos. Tadinha, gente. Será que ela gostou do nome? Ela amou pra Pilly. É isso. Vai ter que mudar o nome do seu canal pra Frango Pilly. Comentei aí no vídeo Frango Pilly. Gente, deixa eu comprar a marreta. Mais uma coisa aqui. Vou comprar também. Deixa eu ver. Ela gosta de rosa? Então eu vou comprar uma coisinha preta dessas. Prontinho. Deixa eu colocar aqui no inventário. Já tem uma vipa aqui. Que chique. Ah, é porque eu comprei, né? Cancela, gente. A fava. Gente, saí agora de lá. E eu vou vir aqui nos grupos. A Papilly tá em muito grupo. Mas eu vi que ela tem um grupo dela. E eu vou anunciar aqui a novidade. Coloquei aqui, gente. Pessoal, agora o nome do canal vai ser Frango Pilly. Sejam franguitos da Papilly. Gente, achei incrível. Achei incrível. Gente, outro desafio que mandaram aqui pra mim é da Bianca. Trola os inscritos pedindo em namoro e depois joga eles da Montana Broke Heaven. Bora eu entrar no Broke, gente. O perfil tá abertíssimo aqui pro pessoal entrar. E aqui entrei no Broke. Gente, já vamos tirar essa skin aqui, né? Porque não. Não, 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 não. Essa é a velha Jufa Pilly. Agora ela é a Frango Pilly, entendeu? Estamos aqui no Broke Heaven. Enquanto o pessoal não chega, por que não pedir alguém em namoro? Cadê os boys daqui, gente? Será que tem boys nesse server? Não estou enxergando boys. Ah, aqui tem um boy. Ele é casado. Oi, menino. Vem cá. Bicha, a senhora é destruidora mesmo. Gente, ele vai vir, será? Ah, não, pera. A mulher tá ali. Será que ele vai vir? Ela tá trocando de roupa, gente. Bem que ele podia vir aqui, ó, falar comigo. Ela saiu de casa. Ela me baniu de casa. Eu fui banida. Eu fui banida. Gente, eu peguei o menino e tirei ele da fora da casa dele. Volta aqui, garoto. Volta aqui. Não. Gente, aqui tem outro. Ah, mas esse aqui fala espanhol. Gostei. Deixa eu ver esse outro aqui. Esse é Arthur. Arthur, você gosta de um frango? Gente, ela tá tendo um atropelamento, um acidente aqui atrás. Enquanto isso, eu tô perguntando pra inscrita da Papilha se ela gosta de frango. Oxe, o cara tá me batendo. Vé, que que é isso? Agressão. Não bate em mim, não. Eu, hein. Gente, peguei um menino. Vem comigo, menino. Calma, gente. Eu tenho que levar ele. Eu quero levar ele pra montanha. Gente, sequestrei um menino aqui. Vou levar ele pra montanha. Volta. Meu Deus, ninguém quer ser sequestrado pelo frango. Não, 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 não. Não vai conversar com ninguém, não. Vai vir na minha mão, tá? Porque senão eu vou levar as inscritas. Gente, eu vou levar a inscrita. Gente, eu peguei um bebê. Por que que eu tô com um bebê? Tô em ona? Que isso? Você. Gente, eu disse, me respeita que eu sou um frango. Eu disse, menino, vem dar uma volta comigo. Eu dou Robux. Tenho muitos. Será que ele aceita, gente? Eu vou mandar aqui solicitação de novo. Aqui. Ele veio. Ele veio. Ele veio. Ele veio. Bora, 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 bora. Gente, bora levar ele pra montanha. Essa vai ser a minha melhor figarice. Ai, gente, como é fácil essa vida. Gente, a Papi, ele vai me matar se ela ver isso aqui. Vocês não inventem de falar pra ela, entendeu? Vocês não inventem de falar pra ela. E eu tô escalando a montanha. E eu acho que tem uma pessoa falando no chat, brigando comigo. Porque eu falei que eu tinha muito Robux. A pessoa disse, ninguém liga. Se acha, né? Gente, agora eu vou soltar ele daqui. Não, ele não caiu. Não, 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 não. Volta aqui, menino. Você vai cair, sim. Agora ele não vai aceitar, gente. Pera, se eu pegar um carrinho. Se eu pegar um carrinho. Aqui. Vem, menino. Você vai, sim. Você vai. Ah, mas você vai. Aqui, aqui. Não. Gente, ele tá fugindo. Ele tá fugindo. Volta. Volta, menino. Não fuja de mim. Eu sou um franguíteo. Frangopili. Frangopili. Zé, o que eu tô fazendo? Não sei. Não sei mais o que eu tô fazendo da minha vida. Gente, rejeitaram. Rejeitaram o frangopili. Eu não tô aceitando isso. Quer saber? Cansei de Broke Heaven. Cansei, cansei. Gente, e se a gente está o que é a conta da Papille? Pra ver as amizades que ela tem aqui. E aprontar mais um pouquinho. Eu vi, gente. Ela tem a amizade da Anna Money Blocks. Meu Deus. Ela é amiga de muita gente que eu não sou. Tipo a Dinha dos dois mamotas que eu era super fã, gente. Meu Deus do céu. O que eu posso tirar daqui? Ela tem a Lina, gente. Ela é uma youtuber gringa muito famosa. Gente, a mavelha é rica. A mavelha é chique. A mavelha é muito chique. É isso. Eu acho que eu vou remover esse tal de Jankoffi. Porque assim, gente. Eu não vou muito com a cara dele. Então eu acho que ele não merece ter a amizade da Papille, sabe? Ela não tem minha amizade. Porque eu acho que ela já deve ter excluído a amizade dela pela minha conta. Eu não sei o que aconteceu. Vocês vão ter que ver o vídeo dela. Mas vou entrar aqui no meu order rapidinho. Só pra ver se ela não tem alguma faca. Que eu possa doar, assim, pros seguidores. Vamos ver aqui o inventário da Papille. É, ela não tem muitas facas. Mas eu posso tentar trade com alguém. Será que alguém trocaria? Gente, vamos ver se alguém trocaria aqui alguma coisa com a Papille. Gente, eu vou oferecer essa arma aqui. Vamos ver se... Será que vai que dão alguma coisa melhor? Ou se não, eu vou doar aqui. Oh, é um item raro. Será que eu vou aceitar? Eu vou aceitar, gente. Eu tenho certeza. Não, a pessoa não quis dar o morceguinho, gente. O morceguinho é legendário. Cenoura. Não sei se vale a pena, não, gente. Se bem que se eu trocasse uma arma boa por uma ruim, né? Seria interessante. Ah, gente. Não quiseram. Deixa eu ver com uma pessoa aqui mais perto do meu nível. Mandei no chat. Oi. Alguém quer uma arma nova? Vamos ver se alguém vai querer, gente. Um monte de gente quer. Essa inezoca. Essa nome criativa. Tá todo mundo querendo, gente. Então eu não sei se... Vou aceitar, né? Porque estão falando que querem, mas não estão aceitando. Aqui, gente, ela aceitou. E eu vou dar aquela arma do espaço, sim. Porque, gente... Estou aqui pra aprontar hoje, entendeu? Vou aceitar. Aceitei? Tem certeza? Eu espero que a papilha não me mate. A gente, tipo, sai correndo. Gente, mas eu acho que já deu, né? De aprontar aqui com a conta da papilha. Vocês acham que eu fui boazinha ou não? Eu, assim, eu acho que eu fui boazinha ainda. Olha, sobrou 4 mil Robux. Eu nem gastei muito, assim, gente. Só gastei mais no VIP do Marretão. E ainda ajudei ela comprando coisas novas. Coisas que ela não gosta. Coisas que ela não gosta. Mas eu ajudei, não ajudei. Mas, pessoal, não esquece de deixar o seu like. Se inscrever aqui no canal. Não contem pra papilha que eu fiz a vingança. Não vão lá no canal dela fazer isso. Porque, pelo amor de Deus, gente. Senão eu tô lascada. Mas é isso. Usa o meu saco de panda quando for comprar o Robux ou o prêmio. É isso. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma